CGBprod perguntou o que é que você indica pra quebrar o bloqueio criativo, tanto pra beats quanto pra letra. Então, mano, você precisa ter um roteiro de produção em questão de beats, você precisa saber de roteiro de produção, tá ligado? Eu tenho um roteiro de produção que eu ensino pros meus alunos chamado Workflow Perfeito, tá ligado? E esse roteiro, ele quebra qualquer bloqueio criativo que você tenha, ele vai quebrar. É um sistema que eu desenvolvi durante oito anos de produção musical, onde teve acertos e erros, e eu cheguei a meio que um passo a passo, uma fórmula, meio que quase uma receita de bolo, mas que, mano, todos os meus beats, se você observar, eles são diferentes, tá ligado? Então, não pensa que, tipo, ah, se eu usar esse passo a passo, eu vou ficar com os meus beats, os estilos dos meus beats engessados. Não, mano, vai sempre variar, tá ligado? O Workflow Perfeito, ele é uma ferramenta muito poderosa, mano. Outra dica é beber água, o João Gaspar falou aí, tem que beber muita água, rapaziada. Agora, questão de letra. O que é que eu faço, mano, quando eu quero compor uma letra foda, tá ligado? O que é que eu... Mano, o que eu percebo é que a rapaziada daqui do Brasil, não todo mundo, tá ligado? Mas eu vou falar, assim, do mainstream do trap. Bota aí Sidoka, Matuê. Matuê tem até uma líricazinha boa. Mas eu vou dizer aqui que o mainstream, mano, tem uma lírica meio medíocre, tá ligado? Sacou? Se você comparar com o mainstream da gringa e você for olhar as letras dos caras, você vai ver que tem uma qualidade muito maior de trocadilhos, de metáforas, de punchlines. Então, quando eu penso em compor uma letra, mano, a primeira coisa que eu faço é não escrever nada, tá? Não escreva suas letras. Isso é uma dica que parece ser contraintuitiva, tá ligado? E muita gente vai falar, porra, Monte Cristo, como assim você não escreve letra, mano? Eu acho que já tenho uns seis meses sem escrever nenhuma letra, mano. Mas eu gravo música pra caralho. Eu tenho cinco músicas guardadas pra lançar aí, tá ligado? Por quê, mano? Você tem que trabalhar o seu improviso, bro. Se você quer punchline, se você quer trazer uma lírica foda, você precisa saber improvisar bem, tá ligado? E por que é que eu digo isso? Primeira coisa, quando você escreve, a sua mente coloca filtros demais na letra que você tá fazendo, tá ligado? Se você quer uma letra impactante, você não pode filtrar muito, principalmente no rap, mano. Você tem que dar uma ideia, praticamente a ideia deu um soco na cara de todo mundo que tá ouvindo, tá ligado? É que nem, não sei se vocês acompanham as batalhas de rap, tá ligado? Mas é como se todo mundo quisesse ver sangue, tá ligado? Independente do tema que você fizer, mano. Se você for ver o sertanejo universitário, os caras tem punchline atrás de punchline, bro. Então não tô falando isso, não tô tirando da minha mente isso, mano. Tô tirando de experiência, tá ligado? O que eu faço, rapaziada? Eu não gravo, muito tempo atrás eu gravava versos inteiros, assim, de uma vez, mano. Mas eu descobri que é muito mais fluido você gravar frase por frase, tá ligado? Inclusive, muita gente da cena faz isso. Caso você esteja fazendo um estilo de rap que não necessite você cantar, fazer melodias, tá ligado? A melhor forma de você fazer isso é dessa forma, mano. Beleza? Você começa sem nada, eu nem coloco meu celular do lado mais. Eu só tenho notebook e microfone na minha frente, mano. E eu vou sentindo beat e vou cantando em cima, tá ligado? Pá, 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 pá. E eu fico criando flows, tá ligado? O mais importante é você criar flows interessantes e ter uma letra que tenha punchline, tá ligado? E aí o que acontece, mano? Antes de eu compor qualquer letra, antes de eu gravar qualquer coisa, eu abro um som da gringa que eu gosto, de trap, tá ligado? E eu olho a tradução dele, tá ligado? Eu olho a tradução do que aquele cara fez. Geralmente os sons que eu escuto são do underground ou até mesmo sons de artistas que estão explodindo agora. E aí eu analiso a letra do cara, tá ligado? Eu vejo lá, porra, na tradução, porra, tipo, ele fez esse trocadilho aqui. E isso eu uso pra me inspirar, pra, porra, pra me dar força pra fazer uma letra, tá ligado? E aí isso, mano, além, tipo, lógico que eu não vou ficar fazendo letras iguais aos caras da gringa, nunca. Mas eu tento deixar algo no mesmo nível. Quando eu vejo a letra bem trabalhada, mano, eu falo, porra, mano, preciso botar pra fuder, velho. Eu vou, eu chego na cara do Mike e arrebento. Então é basicamente isso. E sempre pensar em flows diferentes, tá ligado? Eu escuto muitos artistas que têm flows diferentes. Não é aquele flow quadrado sempre, ó. Isso é ridículo, mano. Eu já tô cansado disso, tá ligado? Flow migo. Respeito máximo pra migos. Mano, respeito máximo também pra todo mundo que usa esse flow. Agora, o meu trabalho não sai com esse flow, mano. Porque isso já tá clichê, mano. Então, a maior dica que eu dou pra você que tá querendo fazer boas letras, ou tá querendo fazer um bagulho foda, um bagulho bem trabalhado, é você parar de pensar, começar a pensar fora da caixa, tá ligado? Tentar trazer, tentar analisar o que é que os gringos estão fazendo. Querendo ou não, rapaziada, o trap, o hip hop, o rap é um movimento originado nos Estados Unidos. E ele é muito mais desenvolvido nos Estados Unidos do que aqui, financeiramente e até esteticamente falando. Lá, tem uma variedade estética de rap, hip hop muito maior do que aqui, tá ligado? Então, lá você tem várias fontes de inspiração pra você tirar, pra você fazer um trabalho foda aqui. Então, por isso que eu digo, mano. Veja lá o que é que os gringos estão fazendo. Veja o que é que tá acontecendo no cenário nacional. E tente trazer algo diferente, tá ligado? Basicamente isso.